Eu pensei que ele estava aqui, hein? Agora é oficial! Recebimos em el escenario al que ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid, Renan Lodi. O ex-atlético paranaense, agora atlético de Madrid, fez sua primeira roda de prensa. Traduzindo, coletiva de imprensa e meio nervoso ainda, falou aos reporteros sobre a recepção que teve em Madrid. Foi uma coisa assim extraordinária, estou muito feliz aqui e tenho certeza que daqui pra frente vou dar muitos frutos para o clube. E como o Felipe Luiz, da seleção, é ídolo no clube e da mesma posição, perguntaram a ele sobre o brasileiro? Eu gosto muito do Felipe Luiz, é uma referência para mim, que no clube também, né? É um atleta que gosto muito, acompanhei ele agora na Copa América também, para tirar as características dele para mim. Tenho certeza que se ele ficar aqui vai ser um cara que eu vou me espelhar muito daqui pra frente, vou aprender muito com ele. Que é um atleta que eu tiro referência também. E depois desse evento, ele já saiu e treinou com os companheiros, iniciando a pré-temporada. E depois desse evento? Poca Ignorão! Ai! Alguém!